Música E ai galera do Youtube, começa mais um vídeo aqui no canal Lonelly Gamer E aqui estamos na série de mods brasileiros para Farming Simulator 2013 no Paranazão Map Galera esse é o primeiro vídeo comentado nessa série, os outros tinham sido tudo só com música Mas eu espero que esteja gostando, já vamos começar aqui gradeando esse terreno com o nosso MF290 Uma grade da Baldun, como se veia tudo brasileiro Deixa eu abaixar a grade Galera É até estranho falar Lonelly Gamer de novo, é porque eu quase perdi o canal ontem galera Bom, esse vídeo deve sair por quinta ou sexta Mas na terça eu quase perdi o canal, por pouco mesmo eu não perdi o canal Fui fazer uma limpeza no computador e dei um problema no Google Chrome E dai saiu a conta do Lonelly Gamer E dai eu não conseguia entrar digitando o e-mail e a senha certo Não conseguia entrar e de noite cabeça quente Eu achei que não ia poder mais gravar nesse canal Mas daí eu lembrei que eu tenho uma outra solução Que eu tenho a conta vinculada ao outro computador Ao meu netbook Daí eu vou pra lá Então isso significa que o canal Lonelly Gamer não vai acabar Eu já tava até quase começando outro canal Mas por enquanto vamos no canal Lonelly Gamer Galera Galera, essa é a série de mods brasileiros É a série que mais dá audiência pro meu canal Então é por isso que eu continuo com ela Eu gosto muito desse mapa Galera, eu configurei meu flaps E agora eu não vou precisar mais fazer vídeo de 30 segundos E precisar ficar juntando Juntando no cantazinho Agora é só um vídeo só Que facilitou pra mim Porque eu precisava ficar editando Demorava pra editar Agora vai ser rápido o negócio Vou deixar o funcionário trabalhando Vamos pra outro Aqui nós estamos plantando milho Com o nosso 65X Galera, eu não sei se vai tá o volume aí Porque eu deixei em off Porque o volume do FS3 é muito alto E minha voz não sairia Então eu deixei em off o volume Mas da próxima vez eu vou configurar melhor Meu headset, meu volume do jogo E pelo menos saiu o volume do jogo Eu espero que não esteja saindo o volume do jogo Por enquanto nesse vídeo Ah, galera Eu esqueci de falar O título vai ser Novos mods Porque eu troquei os mods Galera Porque eu quero fazer um negócio democrático Eu quero fazer um negócio com bastante Com bastante mods E daí por isso Eu troquei todos os mods Só deixei Acho que aquele Duzentos e noventa E agrada Essa plantadeira Um caminhão Deixei também Acho que foi só o que eu deixei É, foi só o que eu deixei Ah, e a colheitadeira Da John Geron É uma 75 Que eu não consegui vender ela Então eu tive que ficar com aquela colheitadeira Esse trator é muito bom, galera Eu recomendo ele Foi recomendação do Igor Sangalit Que me recomendou pra eu usar esse trator na série Ele é um trator muito bom, galera Tem bastante Bastante mato na lavoura É só o arado pra tirar ela Eu não vou tirar Eu acho legal essa animação Das terras Vou deixar o funcionário aqui pra ir mostrando os outros mods Aqui tá a nossa outra colheitadeira A JD1550 É uma colheitadeira Gostei muito dela Tem uma plataforma bem extensa Daí ela colhe rápido Galera, esses dias eu andei postando vídeo Porque minha internet tava bem ruim E eu também tô em época de provas aqui Pra ajudar a recuperação matemática Mas logo logo Vamos ter vídeo Pelo menos uns 4 vídeos por semana 3, 4 vídeos por semana Claro, agora vai ficar mais ruim pra mim O papo Porque daí Porque vai ficar ruim, né Mas mesmo assim Espero que Esteja vídeo toda semana Nosso canal Já colhi quase tudo este terreno Eu colhi na verdade Eu colhi na verdade com a ideal Daí eu vendi os mods Daí comprei Pra terminar este terreno Eu comprei esta 1550 Vamos colher com a câmera De dentro Ah, é bem legal aqui galera Tem Tem um banquinho aqui Tem um banquinho aqui Pra O caroneiro O caroneiro sentar Pra ver a colheita junto com o maquinista Aqui tem um rádio O vizinho tem uma colheitadeira dessa bem igual Falta bem pouco pra terminar Eu também vou estar procurando Fazer quase todos os vídeos comentados Galera Vou deixar as músicas a parte Fazer os vídeos comentados Talvez não inteiras Uma parte eu deixo com música Uma parte eu faço comentado Porque pra mim não é tão fácil Fazer os vídeos comentados Galera Tchau 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 Aqui na frente Na plataforma de alta É uma animação legal De poeira Bem legal Bem legal as colheitadeiras Nem lembro Eu nem lembro Que eu achei ela Mas eu sei que é brasileira Deixa eu ver Acho que tá quase cheio Aqui tá nossa 11 Nossa Aliás 8 855 Nossa NH Ela colhe bem rápido Galera Então eu vou deixar aqui É 2 Eu achei no form Simulei pro Brasil As colheitadeiras E a plataforma Eu peguei separado É uma plataforma Do ATC Olha Ela colhe 15 Bem mais rápido Com essa colheitadeira Tem escrito Henrique Deve ser o nome Do cara Que modelou A câmera De dentro Ela é bem legal Aqui galera Também tem uma animação Legal Ela também tem aquela animação De poeira Bem legal Isso daí foi uma das primeiras Colheitadeiras Que eu tive como mod No Pro Simulator 2013 Acho que foi a primeira Aliás Então galera Vou deixar o funcionário E vamos Continuar nossos trabalhos Aqui Nosso 235 Nós também estamos plantando Aqui Deixei o funcionário Trabalhando Mas ele fez Não fez um bom serviço Aqui galera Tô plantando Canola Que nesse mapa Tem a textura De soja Tô plantando 275 Com pneus Grandes E a E a plantadeira É uma Star Victoria 7200 Vitória Top Dá pra beber Porque esse funcionário Não fez um bom serviço Né galera Foi dinheiro Jogado Foi Galera Não vou fazer um vídeo Muito longo Então vou Apresentando os mods Bem rápido Ó Tem uma animação Aqui Quando vai Plantando Da terra Vamos pra outro mod Aqui é o nosso Nosso trator Por fim Esse trator Aqui galera Vamos passar Acho que é A ureia Aqui Nosso Ford Também achei Ele no mesmo grupo Que eu achei O 65x Essa Nogueira Aqui Galera Espero que Gostem do vídeo Deixe aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no nosso canal Já está bem perto De ser inscritos Hoje Esse vídeo Deverá sair uns dois Dia depois que eu gravei Mas hoje Quando eu olhei Estava com 96 Inscritos E quem não é inscrito Que está assistindo esse vídeo Se inscreva Que vai ajudar bastante Mas é isso galera Espero que gostem do vídeo Deixe aquele like Deus abençoe E vale E vale